Olá, meu povo! Como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar da súmula vinculante número 12. Súmula vinculante número 12. Palavras-chaves. Cobrança de matrícula, taxas por escolas públicas e faculdades. O que acontece aqui, gente? As faculdades públicas, escolas públicas, técnicas, a gente vê o abandono delas, a luta para sobreviver. Não vou entrar aqui na questão corporativa, corporativista deles e tudo mais. Vamos colocar aqui o seguinte, a gente vê o ERJ aqui no Rio de Janeiro passando um sufoco danado para se manter de pé. E é uma faculdade de excelência. A gente tem grandes professores, grandes pessoas aí que saíram dessas grandes faculdades que hoje estão passando dificuldades. Uma saída que eles encontraram foi cobrar algumas taxas para fazer alguns serviços e tudo mais. E o que aconteceu? Isso começou a incomodar e começou a trazer questionamentos judiciais. Porque normalmente, lógico, ainda hoje a maioria tem condições de pagar uma taxa, uma taxinha ali, uma taxinha acolá. Mas começaram com acesso a maior, as classes mais pobres, começaram a ter acesso principalmente por causa da cota. Começaram a ter acesso e ter dificuldade de pagar essas taxas e questionaram judicialmente. E com isso foi criada essa súmula. A súmula vinculante número 12. Vamos ler. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4º da Constituição. O que diz esse texto? Que o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso que está escrito no artigo 206. Eu vou colocar aqui, para ser bem prático aqui, pode ou não pode? Olha, o STF já julgou alguns casos e falou o seguinte. O que pode? A faculdade pode cobrar mensalidade em cursos de pós-graduação, porque não é curso de graduação. Ela pode cobrar inscrição no vestibular também. Mas ela não pode cobrar taxa de matrícula, não pode cobrar taxa de expedição de diploma. É uma taxa, uma cobrança que eles estavam fazendo para alimentação em curso profissionalizante. E também não pode cobrar mensalidade em curso profissionalizante e nem no curso de graduação. Esses são os posicionamentos relacionados à cobrança de valores pelas universidades públicas e faculdades públicas. Pelas escolas públicas e universidades públicas. Esses casos aqui começaram a surgir nas faculdades federais e se expandiram também aí, foram aplicadas nas faculdades estaduais. Espero ter esclarecido essa súmula. Acho que ela é bem simples, dá para a gente entender. Não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir, claro. Clica aí no sinalzinho para receber nossas notificações. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!